14 de janeiro de 2022 é o nosso casamento no civil, e aí estão os nossos padrinhos se encaminhando para o cartório. Aí, tá bom! Se arrependeram de casar, pois não é revoltão, todo mundo. Vamos ali que usa alguém. Pode trocar. Oi! 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 Perdão! Você está com testemunha? Não! Ele precisa patrocinar. Às vezes é... Alda Cavalcanto dizia, é de sua livre e espontânea vontade de casar-se com Elisabete Videira? Sim. Elisabete Videira, é de sua livre e espontânea vontade de casar-se com Alda Cavalcante Vizerra? Sim. De acordo com que ambas acabaram de declarar em minha presença, e de vós receber-lhes em casamento civil. Eu, Rubens Soler Torres, juiz de casamentos no município de Alto Leibre, e com observância nos artigos 1534 e 1535 do Código Civil Brasileiro, em nome da lei, nos declaro casados. Amém. Amém. 1535. Elisabete Videira Cavalcante. Acho que é pra onde Cavalcante? Tudo por excesso. Tudo por excesso. Agora chama Cavalcante. Só eu que não canto. Mas pode aprender. Mas pode aprender. Calma. Calma. Agora se viu uma cavalcante. Calma. Também pode aprender, né, querida? Vamos aprender, cara? Nós dois? Amém. Um e dois, hein? Bora marcar o seu lugar ali. Dois anos, não foi? Dois anos, não. É, eu ia sair só daqui pra baixo. Você conhecia a Silvia, viu? Os tempos. Por extenso. A gente escreveu pelos tempos. O Movo. É a Silvia. Por extenso, Silvia. Porque a gente tem que saber quem que tá assinando. É um cara lá de General Solado que não entrega gás lá e não vai assinar. Ele assina, assina, assina. E assina ele tá muito forte. Vinte e quatro minutos. Falei pra ele, rapaz, não dá nem pra saber quem que tá esse vídeo. Orlandinho. Põe aí, põe aí. Ou você quer ali no banquinho aqui? É mentira? Afasta ele, João. Vem aí, cara. Logo em seguida aí. Grande. Você quer assinar também? Tá assinando, Marli? Traz aqui. Assina, Marli. Ela vem aqui e vai tirar uma foto dela. Tá? Tá testemunhado. Tá testemunhado, só virou testemunhado. Faltou o banco que chama lá, ó. Os acaso. Vamos buscar o cachorro pra... A matinha dele é um pouco mais fácil dele. Mais fácil de ir lá. Mais fácil de ir lá. Desculpa, eu sabia que tinha uma fada. Deixa eu fazer que você levanta. Toma aqui a foto. Quer comer? Não é melhor. Vamos ficar trabalhando vocês. Oi, como é que está? Já sei. Espera aí. Espera aí. Vou tirar a mão ainda não, tá? Espera aí. Deixa eu dar um beijinho. Deixa eu dar um beijinho. Deixa eu dar as mãos, né? Fazer um vídeo melhor. Faz só um pouquinho a mão que dá na aliança. Essa é a Aldo, né? É isso. Meu amor. É um beijinho. Ah, um beijinho. Acontece mais também. Acontece. É. Tira das luz daqui, mãe. Vem aqui atrás de mim. Não, não, não. É. É. O que é que está tendo? É. Estou tímida. É a mãozinha em cima da garrafinha. Vou tirar a 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 garrafinha. Está até suando aqui embaixo. Olha o bigodinho. Olha a garrafinha. Vou tirar para trás. Está nervosa. Pelo menos um robô. Vou ver aqui. A minha garrafinha. Vou tirar a garrafinha. Vou tirar a garrafinha. Segura, segura. Oi, a minha garrafinha. Essa minha garrafinha. Você é? É o meu primeiro. É o meu primeiro. É o meu primeiro. Vou tirar a garrafinha. Não, você vai ficar. Vai colocar na taça. Vai tomar rapidinho. Vamos lá tomar de volta. Vixe agora. Mentira, certo? É porque o cara tomou. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Vai de quando você está servindo aí. O dia que nós casamos, o garçom serviu uma tacinha para cá não. E foram brindados. E foram inventados. O cara catou o botão. Tirou mais duas fotos. Um minuto aí de novo. Vamos brindar. Agora a foto de todo mundo. Cadê a foto do... Vai. Cadê o celular para tirar foto. Deixa eu ver se eu consigo tirar foto. Deixa eu falar bom, porque o meu... É. Ai, o meu que tem menos. Deixa eu ver se eu consigo tirar foto. É a foto. Não dá. Tem a demora muito. Vai, Ney. Fala aqui, ó. Saúde. Muitas felicidades. Muitas felicidades para todo mundo. Um casal. Uhul. Amém. Vai. Vai. Vai, meu amorzinho. Faz uma decadação para mim. Estamos aqui, né? 14 de janeiro. Esperei 44 anos por esse dia. Para encontrar a princesa da vida dela, que sou eu. Ai, ai. E nem doeu, gente. Acho que doía casado. Não doeu. Não sei fazer. Bonitinho. Eu te amo. Pronto. Obrigada por existir na minha vida. Noi, eu tenho aqui. A manifestação. Mizai. Música